E aí, é o Zezinho, é o Zezinho, é o Zezinho, tá olhando pra mim, o Zezinho vem sempre, aí, foi no bebedouro, depois fica me olhando, é a sairinha, é um casal, eles não saem daqui, fica aqui, e quando eu venho aqui, eu sento aqui, eu começo a falar, ele fica ali quase que o vídeo inteiro, me ouvindo, acho que aprendendo alguma coisa, eu falo, esse cara é burro, sabe nada, é esse daí, bom gente, horas de falar de plantio e umidade no sistema de plantio, o que seria isso aí, lá vem você que se espalha, bom, é o seguinte, é uma polêmica, né gente, é que nem adubo, né, é um fala de adubo, outro fala de poção, outro fala de outro tipo de adubo, e aí, você fica naquela bagunça, aí você acaba usando tudo, faz aquela maçaroca e mata a planta, o que eu quero dizer com relação de umidade no sistema de plantio, é tipo assim, vou usar um desse aqui, que eu inventei aí, é facinho, então, ó, plaquinha de madeira quadrada, corta as pontas, aqui embaixo, ao invés de você fazer pontudo, você faz sobrando um quadradinho, aí, ó, coloquei aqui, ó, preguei uma madeirinha, preguei uma madeirinha no lateral, preguei outra nessa lateral e fiz uma cerquinha aqui na frente, que é o mesmo que eu fiz essa aqui, ó, tá vendo, ó, ela é chanfrada, ó, chanfrada, então fica uma madeirinha aqui, pra fazer uma paredinha, outra lá e um coisinho, quem não quiser colocar aquele baixo aqui, ó, pode fazer direto aqui, ó, faz o bico direto aqui, mas tem que ter uma paredinha aqui, que é pra formar esse, esse cestinho aqui, né, onde você vai jogar substrato e esfagno e acopla a planta aqui ou amarra a planta aqui, ó, ou acopla um toquinho com a planta aqui ou amarra o toquinho, aí embaixo aqui vai ter umidade pra ela sem pegar na planta, é o que a planta precisa, então, uma ideia aí pra vocês, tá bom, gente? Qualquer dia eu pego um, faço aqui montando passo a passo pra vocês, mas o que eu quero dizer, gente, vamos dizer que isso aqui fosse, sei lá, um cachepô, aí vamos falar de umidade, né, isso aqui é muito drenável, todo mundo sabe, mas é madeira, então, quer dizer, conforme você molha, essa madeira, mesmo ela sendo drenável, ela fica úmida, molhada, se você quiser melhorar a umidade pra planta, você não precisa jogar esfagno aqui dentro, você coloca aqui, ó, eu costumo colocar assim, ó, eu coloco em um e pulo o outro, coloco em um, pulo o outro, deixo um pra ventilação e outro pra umidade, coloco esfagno, encaixado aqui, ó, na lateral e planta a orquídea aqui dentro, se você quiser usar substrato, você pode usar um substrato bem drenável, que essa lateral já vai manter uma umidade pra essa planta e as raízes vão chegar, tá? Então, a madeira é excelente, mesma coisa isso aqui, ó, que seria um sistema de... Ah, eu não tenho aqui agora, no momento, seria o sistema de acoplar, acoplagem, você poderia usar isso aqui, você poderia usar um cestinho, você poderia usar uma cuia, você poderia usar um vazinho, e embaixo a umidade e aquela acoplagem num tronquinho com a planta em cima e a umidade embaixo, como se ela tivesse mesmo na natureza, então, é excelente plantar em madeira, pra mim o melhor plantio que existe de orquídea é em madeira, tronquinho, lequinho, esse sistema, cachepôs, tá? Placa deitada, placa em pé, então eu vou tirando isso aqui de cima pra eu começar a dar um... Então, vocês perceberam como é que se pode criar umidade nesse sistema de plantio, né? Usando os vãozinhos e encaixando. Faz de conta que você tem um lequinho, né? Um lequinho... Não tem nenhum aqui. Lequinho é assim, né? Vamos dizer, que foi só esses ripadinhos, esquece aqui. Você coloca o esfagno aqui no vão e planta aqui, ó. Não deixa o esfagno passar pro lado de cá, só no vão. A planta vai ficar encostada na madeira e vai ter na sua traseira, né? Na parte traseira, um pouco de umidade e nós vamos... Já vai ajudar muito até a nível de secar mais rápido. Vai demorar um pouquinho mais pra secar, vai dar mais umidade pra planta. Continuando na madeira, nós temos as bolachas, as placas de madeira. Isso aqui é uma placa de madeira. Perola. Ó, esse lado aqui é bem deteriorado, mas no miolo dela ela é novinha. Aí quando nós... Eu usei até aqui, eu vou usar até meu colôsso, só vou gastar meu colôsso. Porque eu não queria jogar isso aqui em outro lugar e pôr água aqui. Mas isso aqui é como se fosse água, tá? Você molha... Você molha a madeira? A planta tá aqui, né? Ela se mantém molhada por mais tempo e essa umidade não evapora. O que que acontece? Ela penetra. Então ela fica interna. Então a madeira, a planta quando ela coloca a sua raiz grudada aqui, ela absorve essa umidade também, mesmo tendo interna e mais tempo. Então é excelente. Por isso que eu falo. Plantio em madeira é o melhor plantio que tem. Ele não apodrece com a planta. Ele dá a umidade que a planta precisa pelo tempo que ela necessita pra absorver. Tá ok? Já vim nego falar que a planta, depois que você molha, ela só vai absorver depois de duas, três horas. Quem contou essa piada, não teve graça nenhuma. É a mesma coisa. Uma havanda. Vamos usar um exemplo, vai, pra quebrar o... A asneira que foi falada. A havanda, se você molha ela, a maioria das vandas são plantadas de raízes nuas. Se você molha ela e a raiz começa a escurecer, esverdecer, ela já está absorvendo água. Você não pode passar, dar uma molhada rápida e não esperou nem a planta absorver aquela lá na raiz. Entendeu? A raiz da havanda é branquinha. Conforme você molha, ela começa a ficar verde. E assim são todas as raízes. Então a absorção é quase que imediata. Entendeu? É quase que imediata. Por isso que ela chupa aquela umidade. Porque a raiz está interna naquela espuminha branca. Mas aquela espuminha branca absorve água pra mandar pra raiz interna. Então não vem com essa história de duas horas, três horas. Pelo amor de Deus. Então se eu plantar, molhar meus tronquinhos aqui e ele secar em meia hora, eu joguei água fora? Não deu tempo da planta beber? Para com isso, gente. Então, madeira, olha como fica bastante tempo. Deu pra entender, né? Melhor plantio que tem madeira. Ou planta na horizontal, ou planta na vertical. Pra mim é o melhor plantio. Não estou menosprezando substrato em vasos. Aí entramos no sistema de vasos. Vai ser rápido isso aqui. Isso aqui é só pra dar um parecer pra vocês. Sistema de vasos de plástico é um sistema que se retém em umidade. Por quê? Porque o plástico não absorve água. Ele vai secar mesmo de acordo com, conforme for secando o substrato. E até preservando umidade. E até preservando umidade. E secar mais rápido o substrato. Então, vaso de plástico é bom. Mas, cuidado. É perigosíssimo. Retém muita umidade. Aí vamos pro... Que o pessoal, muitos condenam, muitos gostam. Eu sou um cara que adoro. Ó, o caco de telha. Planta uma orquídea só com esses caco de telha grandão. Principalmente falenópolis. Ó, vou dar uma dica. Pega a falenópolis. Pega esses caco de telha grande. Grande. Pega uns pedaços de isopor. E uns de carvão. E alguns pedacinhos de toquinho. Tudo grande. E planta a orquídea. Ah, mas isso vai ficar cheio de buraco. Planta. Depois fala comigo. Falenópolis. A raiz vai ter liberdade pra andar no meio desses cacos. Esses cacos vão ficar úmidos por um tempo. O toquinho vai ficar úmido por um tempo. O carvão vai ficar úmido por um tempo. O isopor. Mesmo ele não absorver no água. Mas ele gruda gotículas nele. Vai dar umidade pra planta. Dizem que falenópolis é de umidade. Então, isso é umidade. Não é enxacamento. Aí veio aí o historinha, né? Dá live, hein? O rifa água no seu vaso de barro. Você vai ver como ele seca quase que na hora. Realmente. Ele absorve a água. Ó, tá secando. Tá sumindo. Aos poucos tá sumindo, ó. Tá sumindo. Ele tá absorvendo a água. Mas eu vou ensinar o truque, né? Porque esses cabeças de barro, ele não sabe nada. Tem um truque. Ó como se já secou. Ele não secou. Ele absorveu. Isso é a telha também. Que é tudo uma cerâmica assada. Aí o que que acontece com um vaso desse assado? Ele sai lá da olaria. Ele sai assim, ó. Seco, 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 seco. Sai do forno. Tá seco que nem uma coisa. Ele não foi feito a cura. Um trato no vaso pra ele absorver mais... Menas água. Aí o que que eu vim aqui? Pra mostrar, né? Os exemplos meio doidos do Wilson. Peguei uma coisa com água. E coloquei um vaso de barro dentro. Aí, deixa eu pegar direito. Um vaso de barro dentro. Isso aqui. Isso aqui se chama cura. Cura do barro. Pra quê? Pra que ele não absorva mais água. É... Por tão rápido o tempo. Se você molha, ele já seca. Molha, ele já seca. Não. Se você fizer esse trato aqui. De pegar seus vasos de barro. Suas telhas. E colocar elas de molho. De um dia pro outro. Pra que ela absorva água. E a parte interna. Interna. Lá dentro. Fique tudo úmido. Molhado. Ele não vai acontecer. Aquele efeito de... E secando. E secando. Porque essa água, quando começar a penetrar num vaso já curado com água, ele vai bater água com água. Então, a água aqui fora vai continuar a permanecer úmido. O Wilson não vai secar rápido? Vai. Vai secar rápido. Mas não vai secar tão rápido como aquilo ali. Que já não foi feito esse sistema de trato. A base de você deixar de molho. Por quê? Mesmo que ele comece a secar aqui por fora, lá dentro ainda tá molhado. Então, qualquer molhadinha que você der, aqui fora volta a ficar escuro. Porque bate água com água. Lá dentro tá molhado. Não tá batendo água numa coisa totalmente seca. Deu pra entender? Então, façam esse trato no vaso de barro. Nos cacos de telha. Quando você for fazer um plantio, você pega os cacos de telha e já joga dentro de um balde de água. E conforme você vai plantando, você vai pegando ele molhado. Ah, mas o Wilson, no que isso vai ajudar e fazer de diferente? Muita coisa, gente. Tá vendo esse vaso? Tá vendo ele secar? Não tá secando, né? Ficou ali, ó. Isso aqui tá só meia hora, vinte minutos. Você imagina ele totalmente cheio de água. Por um dia. De um dia pro outro. Faz de conta. Você vai plantar amanhã. Você já coloca o seu vaso de barro e de coisa. Por quê? O que que acontece? Isso aqui vai demorar horas e horas e às vezes um dia. Aí o que que acontece com isso aqui? Quando você for, digamos assim, você molha a cada dois dias. Quando você for molhar, esse vaso já não vai absorver tão rapidamente a água da sua planta, porque ele ainda internamente vai tá úmido. É o truque. É o pulo do gato. Pra cerâmica. Ele ainda vai tá úmido, porque ele chupou tanta água. Tanta água aqui dentro. Ele tá todo molhado aqui por dentro desse barro aqui, ó. Dessa parede aqui, ó. Lá dentro tá todo molhado. Que ele vai demorar a secar. E ele vai começar a secar por fora e dentro. Aí ele vai secar por fora pra puxar o que tem dentro. Só que isso já chega a demorar um dia pra secar inteiro. Por causa dessa cura de água. Então você tem tempo pra, na próxima rega, esse vaso não absorver totalmente a água do seu substrato. Absorver mais lentamente. Mas é um vaso que ajuda muito a você que cultiva aqueles. Porque se você é uma pessoa ansiosa que fica molhando todo dia, isso aqui vai te ajudar a não manter. É mais perigoso você plantar nisso aqui, ó. Se você molha muitas vezes. Porque esse aqui não tem como absorver água nenhuma. Ele vai secar de acordo com o clima. Com o tempo. Com o pouquinho que a planta beber. E dependendo do substrato que estiver aqui dentro, vai demorar dias pra secar. Por isso é que eu falo. Esse negócio de rega é uma coisa complicada de você ficar falando, ah, você tá errando na rega. Você tá errando é no substrato. Esse é o meu conselho. A minha orientação. Você não tá errando na rega. Você tá errando no substrato. Por que você tá apodrecendo suas plantas? Porque seu substrato retém muita umidade. Aí qual é o sentido do que eu tô falando? Você pegar e mudar a sua planta pra um substrato que drene mais rápido. Por quê? Aí você pode... Você não precisa nem mudar o seu sistema de rega. Você vai regar mais vezes? Vai regar mais vezes. Porque você gosta de regar. Mas você vai estar ciente que aquele substrato não tem aquela empapação de água. Porque tem gente que acorda de manhã e já fala assim, ah, eu vou dar uma molhadinha nas minhas plantas. Entendeu? Antes de dormir, ah, vou molhar minhas plantas. Esqueceu que molhou de manhã, quer molhar de tarde. Ou molhou hoje num substrato que fica muito úmido e quer molhar amanhã de novo. Então, a culpa da rega não é você. É você, mas numa parte. Mas uma boa parte é a escolha errada do substrato. Se você escolhesse um substrato que drenasse mais rápido, você pode molhar de manhã, chega no final da tarde, você quer dar uma molhadinha, você dá uma molhadinha, porque você sabe que o seu substrato vai drenar e se ele ficar molhado, ele não vai ficar encharcado. Ele vai ficar só úmido. E umidade, a planta gosta. Ela não gosta de encharcamento. Deu para entender? Mas a dica principal é isso aqui. É isso aqui. Por que o vaso seca rápido, Wilson, demais assim? Porque ele não foi curado, gente. A gente chama de cura, né? Tratada. Ó, molhei aqui, ó. Molhei aqui, que nem foi feito lá na demonstração do Zé Ruelo. Ó, eu vou ficar segurando aqui. Isso aqui vai sumir na minha mão. Essa umidade vai sumir da cara de vocês aí. Ó como está sumindo. Por que? Ele está sugando para dentro, não mandando para fora. Sumiu. Está vendo? Agora aqui, ele ficou aqui meia hora de molho, de cura. A gente chama de curar, né? Encharcar o vaso, mas... Ó, aqui, ó, ele não está pingando água. Ele não vai pingar água. Aí, pingou, né? Para me dizer coisa. Porque eu estou entortando o vaso. Mas assim que essa coisa aqui, é porque eu não dei uma sacudidinha aqui, ó. Porque ele não pinga água. Mas ele fica molhado. Até isso aqui começar a clarear e puxar, demora, mas demora horas e às vezes dia. Até ele secar totalmente, até internamente. Porque chega lá no... Digamos, eu molho de manhã. Chega no final da tarde, eu estou vendo que isso aqui já está clarinho. mas dentro ainda tem água. Dentro do... Da massa do... Do barro aqui. Então, quer dizer, qualquer molhadinha que der, ele vai chupar aquilo até bater água com água lá dentro e vai umedecer aqui por fora. Porque muitos vasos de barro, olha uma explicação, ficam verdes, limbosos. Porque ele já foi feito a cura. Porque ele foi tão usado, tão usado, tão usado, que ele já mantém uma certa umidade dentro. Ele não é tão seco. Deu para vocês entenderem? Não sei se eu estou sendo muito claro. Mas façam isso, gente. Eu posso deixar esse vaso aqui e ficar batendo um papo com vocês, perguntar para vocês. Eu não assisto novela, né? Mas se vocês me contarem como é que foi a novela das oito, a novela das dez, o Jornal Nacional, esses negócios. Isso aqui vai ficar assim, olha. Vocês estão vendo ele secar que nem secou esse? Vocês estão vendo? Isso porque eu deixei esse vaso aqui só uns 20 minutos, meia hora de molho. Para que ele absorvesse água realmente. Então, uma dica para vocês é que quando vocês forem plantar, vocês pegam os cacos de telha, jogam dentro da água. vai usar cacos de telha? Beleza. Joga os cacos de telha ali dentro. Entendeu? Em meia hora, isso aqui não vai mais secar, vai ficar nessa cor aqui, por muito e muito tempo. Algumas horas e até um dia. E quando isso começar a secar, pode acreditar, lá dentro ainda está molhado. Quando isso começar a secar, você vem para fazer um teste, você vem lá e faz isso. Repare que se eu fizer em um vaso seco, em um vaso totalmente seco, que não foi feito a cura, ele vai sumindo. Pode reparar, isso aqui vai sumindo, essa umidade vai sumindo. Mas estando aqui, estando aqui, estando aqui, feito a cura, ele demora horas e horas e horas e horas e horas, amém, até secar por inteiro. Aí, digamos assim, você molha um dia assim, um dia não, no dia que você for molhar, aí ele já vai se manter assim, por muito mais tempo, porque ele está curado. Feito a cura, dá molha, dá molhado. Está ok? Então é isso, essa é a minha dica, em matéria de umidade. E principalmente, explicar sobre, o que muita gente pinta aí, como um vilão, não é um vilão. Basta saber, a técnica certa, o uso certo, e saber que, realmente, isso aqui seca mais rápido. Mas se você fizer isso aqui, antes de plantar, e quando você regar, ele volta a ficar assim, e não secar tão rápido. ele vai criar até musgo. Está ok? Então é isso, meu povo, fiquem com Deus, um beijo de coração, dá um like lá, se inscreve no canal, ajuda o canal aí, estamos chegando nas metas dos 3 mil. Ajuda aí, gente, por favor, dá uma força aí. Está bom? Valeu, fiquem com Deus, tchau, 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 gente.